Boa tarde, meus amores, tudo bom? Um beijinho da tia Camila, tá? Vamos começar a nossa aulinha e a aulinha de hoje é Geografia, isso. Tia Camila, qual é a página do livro? Página 27 de Geografia, tá? Então, vamos pegar o livrinho, acrescentar, tá? Vamos colocar na agenda. Por favor, acrescenta aí, se já fizeram a tarefinha de artes, né? E agora de Geografia, isso, meus amores. Deixa só a tia Camila começar agora aqui, tá? Vamos lá. Falando em Geografia, né? Semana passada, né? Falamos sobre os limites do território brasileiro, já falamos sobre a extensão do território brasileiro, os pontos extremos do Brasil, vocês lembram? E agora vamos falar sobre a divisão política do Brasil, isso. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, pegam o marcatexto e a Camila vai até mudar, vou colocar o verdezinho, tá? Porque o nosso Brasil aqui tem o nosso mapa, prestem atenção no nosso mapa, tá? Então, estamos aqui, ó, ó, Alagoas, Sergipe, estamos aqui no meio deles, né? Nesses dois lugares maravilhosos, né? Lindo, nesses dois estados, né? Que é Sergipe e Alagoas. Então, prestem bastante atenção. O território brasileiro é composto por quantos estados e distritos federais? Ó, ó, por quantos estados? Então, são 26 estados e um distrito federal. Quem, Camila, o que é distrito federal? Distrito federal, deixa eu só ter, Camila, colocar isso aqui, ó, só passar aqui, tirar o marcatexto e colocar aqui, isso, deixa eu colocar de laranja, tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui um pontinho. Distrito federal é isso aqui, ó, ó, é a nossa Brasília, isso, lugar lindo, que Camila já frequentou, né? E, assim, super recomendo, lugar maravilhoso, mas é onde fica, né? Onde ali fica os deputados, né? Os deputados federais, os senadores, né? E ali em Brasília, é onde, tipo, onde cria leis, né? No nosso estado também cria, mas, assim, quando vem verba, né? Lá, é onde, onde lá tem, onde fica o lugar, onde ele coloca, é, onde ele manda dinheiro, lá tem o ministro da educação, tem o ministro da saúde, então, é lá no Brasília, né? Que tem, que fica ali o ponto, né? O ponto de partida começa de lá, essa é a palavra, o ponto de partida começa de lá, de Brasília, então, distrito federal, ou seja, o nosso estado, né? Alagoas, Sergipe, né? Ele tem um representante, né? Lembra do governo federal, do governo estadual, né? Lembra do nosso prefeito? Pois é, o prefeito, né? Da cidade de vocês, né? Ele faz o quê? Da minha cidade também, ele manda ali na cidade, né? Mas, pra ele, pra vir verba, pra vir pra que ele faça alguma coisa, calça e rua, vem da onde? Ele tem que falar com quem? Com o governador de Sergipe, que o governador fica em Aracaju, né? Isso com o meu fica em Maceió, mas, pra vir mais verba, né? Ele precisa de muita coisa, né? Muita gente aprovar, né? Esse projeto, vem da onde? Aí, onde é que vai? Vai pra Brasília, entendeu? Então, a Brasília aprovou esse projeto, então, ótimo. Aí, depois, vem pra o nosso estado, do nosso estado, vem pro nosso município. Isso eu quero que vocês entendam, tá bom? Cada estado tem uma capital, né? Então, capital de Sergipe, capital de Alagoas, né? Aracaju e Maceió, né? Isso, o que é o governo, o governo estadual. Porém, todos os estados atendem o governo central, lembra que eu falei? A Brasília, né? Então, tem que todo mundo obedecer, né? A quem tá lá em Brasília, quem manda lá em Brasília, tá? Então, ou seja, o governador, né? Ele pega o secretário de Educação e o secretário de Educação, ele obedece também quem tá também em Brasília, porque vem verba de lá, verba vem um dinheirinho, tá? Pra construir escola, a saúde, né? Tem que vir dinheiro de lá de Brasília, né? Algumas ruas, algumas, é, rua não, rua que é a cidade, né? Que é o prefeito, mas é, ao BR, né? Isso, então, tudo isso é, é outra coisa também, que também ele, também ele manda, né? É em relação à infraestrutura, então, assim, vem tudinho de lá, tá? Então, vem de Brasília. A cidade do governo federal está localizada em Brasília, é a nossa capital, né? A capital do Brasil é Brasília, né? Ó ela aqui, lindo, lugar maravilhoso, né? E ao redor de Brasília vem Goiânia, tá vendo? Vem Minas Gerais, tô falando assim, bem pertinho. Vem Tocantins, vem Mato Grosso, assim, pertinho. Por quê? Porque, ó, aqui, o Amazonas fica um pouco distante, a nossa também, Sergipe e Alagoa também ficam um pouco distante. Quando eu falo em vizinhos, é Goiânia, né? Minas Gerais, que eu falo vizinho, né? Então, pertinho do outro, tá? Então, preste bastante atenção, ó. Aqui, quem tem estrelinha é a capital federal, quem tem quadradinho é capital estadual, né? E os limites dos países, né? Que tá aqui, ó, ó, o Oceano Pacífico, não é isso? E tem os limites do Estado, né? Que tá aqui, ó, ó, mais um aqui, o Equador, não é isso? O limite do Estado. Então, tudo isso aqui, ó, essas linhas, tá? Lembra que já estudamos sobre essas linhas, o Oceano Atlântico, tá? Então, preste bastante atenção. Por quê? Porque tem o nosso jogo rápido. Observe o mapa para responder as perguntas seguidas. Qual é o estado em que você mora? Ou seja, eu moro em Alagoas, né? Qual o meu estado? Eu moro em Sergipe, não é isso? Aí, aqui, qual é a capital do estado em que você mora? Então, qual é o estado, depois qual é a capital? Sergipe, né? Vocês já sabem. Agora, aqui, preste bastante atenção. Quais estados fazem limite com o estado que você mora? Então, quais são os estados que fazem limite com o que você mora, tá vendo? Lembra que eu falei com vocês aqui, ó, que ficam pertinho, né? São eles, tá? Então, a nossa Alagoas também, não é isso? Só preste bastante atenção. A nossa tarefinha, página 27, tá? É falando sobre a divisão política, né? E lembrando que o nosso território brasileiro, ele é composto por 26 estados e um distrito, tá bom? Então, não é difícil, é fácil a tarefinha. Dá para responder aí no livro, tá? Mas se não tiver entendendo, é só falar com a Tia Camila, que a Tia Camila ajuda vocês, tá bom? Agora, beijo, 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 beijo. Não esqueça que hoje tem a tarefinha de artes e tem a tarefinha de geografia, não é isso? Tchau! Tia Camila, tô te esperando, tá? Não perca a nossa videoconferência. Beijo, meus amores!